Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, Tatiana, Teolinda, bom dia, vamos entrando, tudo bem gente, tudo bem com vocês? Pra mais uma aula hoje, né? Eu só tô esperando a Grace chegar. A gente entrou um pouquinho mais cedo? Bom dia! Oi! Tudo bom, Rose? Bom dia! Bom dia, Grace! Tudo bem por aí? Tudo bem, e você? Tudo bem? Oi gente, oi Sandrinha! O pessoal tá entrando aí pra fazer uma aula, Rose. É, então, o pessoal tá entrando, vamos esperar um pouquinho, a gente começa pontual aí às 10 horas. Isso. Gente, não esqueçam de pegar um bastão, né? Pra fazer a nossa prática hoje, que o bastão vai ser o nosso recurso, né, Rose? Pra tá conseguindo fazer os exercícios. Isso aí, o meu já tá pronto aqui. E também um colchonete, um tapete, qualquer coisa que vocês, uma toalha, pra vocês colocarem no chão aí também. Isso. Ó, Dadazinho! Bom dia, Dadazinho! Dadazinho lá do Sesc Pinheiros, aqui, ó. É, falando com a gente. Bom dia, galera! Tá tempo de chamar a família, a Marcela pode chamar a família toda aí pra participar, né, Rose? Ó, pega essa setinha, clica nessa setinha que tem aí, é um direct, manda aí pro pessoal, convida a família, convida todo mundo pra fazer uma aula aqui com a gente hoje. Isso. É legal colocar o tema da aula de prática. Eu vou fixar? Será que dá pra fixar? Eu coloco aqui. Bom dia, Nath. Bom dia, Erika. A imagem da Greta está desfocada? Greta, a sua tá meio quadriculada. Deve ser a internet, gente. Deve ser a internet, tá? Vamos ver se dá pra ficar um pouco melhor. Eu ainda tô quadriculada? Tá um pouco ainda. É. É, então, pra mim tá parecendo normal. Pro pessoal que foi entrando depois, vai dando feedback com relação a minha imagem, por favor, gente. Que algumas pessoas estão falando que tá quadriculada, né? Tá quadriculada ainda, Greta. Eu tô tentando fixar aqui, mas... Peraí. Gente, uma coisa, uma dica importante, tá? Pra quem vai fazer a nossa aula hoje, além do bastão, é legal que vocês deixem um reservatório, um squeeze, um copo d'água. Porque a nossa aula, provavelmente, vocês vão se ensinar um pouco, né, Rose? Então, é importante ter uma unha aí pra vocês se hidratando. Eu já deixei a minha aqui, ó. Né? A outra também da cabela lá. É isso aí. Importante, hidratar. Bom dia, Tatinho! Bom dia, gente! Obrigada. Tá aqui? Obrigada. Ô, Greta, ainda tá um pouco quadriculada. E a gente, no teste que a gente fez, tava normal. Agora há pouco. É, é verdade. A conexão minha tá bem ruim. Será que se eu sair e entrar de novo, melhora, gente? Tenta. Vou tentar, vou. Já volto, gente, rapidinho. Pessoal, me escuta aí? Tá, a pessoa tá falando que tá sem som. Tão me escutando? É, acho que é conexão da Grace, que tá um pouquinho ruim. Vocês me escutam? A Grace vai voltar aqui agora? Vamos ver se melhora. Oiê, melhorou? Ah, deu uma melhorada, Greta. Deu? Ainda oscila um pouco, mas melhorou do que tava. Do que tava, né? É, gente. É as coisas da internet, né? Ah, a Tati falou que tá normal. Que bom. Que bom que tá normal. Melhorou? Melhorou. As meninas falaram que melhoraram. A Tati e a Nath. Aê, que bom. Tá ótimo. A Neide também colocou. Tá bom o som aí, Rose? Tá dando pra ouvir? Tá dando pra escutar. Você me escuta? Sim. Então tá bom. Então, beleza? Vamos começar? Vamos começar. Então, gente. É a nossa aula hoje, né, Rô? Vamos começar o bastão. Vai ter um momento aí de pé que a Rose vai estar demonstrando os movimentos. E depois, no chão, eu vou estar demonstrando os movimentos e a Rose vai estar explicando. Tá bom? Então a gente vai começar com o aquecimento aí com a Rose. Certo, Rô? Isso aí. Já separaram o bastão de vocês? Pegaram o bastão que não pegou ainda, dá tempo. Tirar o cabo da vassoura lá, do rodo. E a gente vai usar isso aí mesmo. Ô, gente. A gente vai desabilitar os comentários e no finalzinho a gente habilita novamente. Porque a imagem já fica menorzinha, né? E aí, se a gente deixar os comentários atrapalham a visualização de vocês, tá bom? E o comentário tá bem na cara da Grace, né? É. Vamos lá, gente. A gente não vai passar. A gente falou que tava de novo. Eu tô se sentindo bem. Pra mim ficou quadriculado de novo, Grace. Meu Deus, a internet aqui em casa tá oscilando muito. E a Luterte não tava, né, Rô? Não. Vocês tão me vendo bem, gente? Dá um retorno, por favor, que vocês tão me vendo bem? Quem tá entrando agora? Qualquer coisa a gente vai deixar nos comentários. Enquanto você vai executando, eu vou visualizando aqui. E aí na minha hora, como é que estabilize. Beleza? Eu tô começando. Aí, eu vou começando o pessoal aí, o pessoal do Sesc aí, os instrutores que estão presentes também. É Tati. Vai ajudando a Grace, dando um feedback pra ela, enquanto eu começo com o pessoal aqui no aquecimento. Beleza? Tá falhando eu. O pessoal tá falando que tá falhando bastante. Mas vamos lá. Vai melhorar. Se Deus quiser. Quem tá positivo. Vamos lá. Vamos lá, gente. Pegaram o bastão aí? Vamos torcer pra conexão da Grace melhorar. Todo mundo me escuta bem? Ó. A gente vai começar com o aquecimento, tá? São dois blocos de aquecimento. Primeiro bloco, agora a gente faz agora. Primeiro exercício. Pontinha do pé apontando pra frente. Joelho apontando pra frente. Bastão à frente do corpo. Só gira o tronco. A gente vai fazer por repetição. Contraia o abdômen. Gira de um lado pro outro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Até dez. Oito. Nove. Dez. Beleza? Bastão no peito. Empurra pra frente. À medida que você empurra pra frente, você flexiona o quadril, mantendo o joelho também fletido e empurrando. Beleza? Só isso, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito. Nove. Dez. Beleza? Próximo. Então, fizemos a rotação, certo? Empurrar com flexão de quadril. Agora, bastão aqui no peito. Empurra pra cima. À medida que você empurra, afasta lateralmente as pernas e volta. Beleza? Só isso, ó. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. De novo. Começamos de novo. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Empurrou. Flexão no quadril, unilateral. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Terceiro. Do peitoral para cima. À medida que empurra, afasta lateralmente as pernas. Certo? Preparou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Deu? Próximo. Próximo bloco de aquecimento. Deixe o bastão no chão. Certo? Deixe o bastão no chão. Se você não sentir confiança, tira o bastão e usa uma risquinha aí do piso. Ok? Mas é tranquilo os exercícios. Se posiciona lateralmente ao bastão. A gente vai fazer um skipping médio. Sempre tocando com o pé do outro lado. O pé mais próximo do bastão. Certo? Então, eu piso, 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 toco. Piso, 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 toco. Beleza? Só isso. Preparou? Três. Dois. Um. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos até quinze. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Trocou o lado. Mesmo exercício. Pisa, pisa, pisa. Abre. Pisa, pisa, pisa. Abre. Beleza? Pegou? Prepara. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Continuando no skipping. Beleza? Só que agora eu passo o bastão. Não fico só lateral a ele. Então, eu faço esse movimento. Ultrapassando o bastão. Beleza? Tranquilo? Prepara. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. Três. Tornos. Quinze. Seis. Sete. Dezoito. Dezenove. Lúdios. Vinte. Fica de frente para o bastão agora. Eu dou um passo. Piso. Piso. Perna direita. A perna que começa o movimento é a perna que retorna o movimento. Beleza? Vamos fazer dez com a perna direita. Depois dez com a esquerda. Um. Dois. Se for difícil, diminua. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Perna esquerda. A mesma coisa. Certo? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Retornou. Segunda série. Repete essa sequência. Beleza? Então, posiciona lateralmente, tocando o lateral e retornando. Beleza? Prepara. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou? De lado. Mesma coisa. Beleza? Pisa, pisa, pisa. Abre. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Tranquilo? Agora a gente ultrapassa o bastão. Beleza? Vinte vezes. Ok? A Grace caiu, né? Daqui a pouco eu chego aí e coloco ela de volta. Ok? Vamos lá? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Dezenove. Vinte. Último. Frente. Trás. Lembram? Primeiro com a perna direita. Esse movimento. Ok? A perna que inicia é a perna que retorna. Foi. Se for difícil, divida um pouquinho. Um. Dois. Só dez. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Último para fechar o aquecimento. Perna esquerda. Três. Dois. Um. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Terminamos o aquecimento. Tudo bem aí, gente? E a Grace? Ah, tá. Acho que eu vou esperar um minutinho. Põe uma água. Para tentar. Para a Grace tentar retornar. Senão eu toco o barco. Ah, tá. Tudo bem aí, gente? Deu certo o aquecimento? Eu vou manter um pouquinho ainda. Eu vou manter um pouquinho ainda o... Os comentários, tá? Ativados. Só para vocês irem me ajudando aí nesse feedback. Senão eu perco a noção aqui. Tá? Eu não sei o que está acontecendo. Bem, Fátima. Beleza? Então, ó. Enquanto a Grelê não volta. Eu vou fazer o primeiro bloco já. Beleza? Depois ela chegando. Ela me ajuda aí. Tá bom? Primeiro bloco. Pega o bastão. São três exercícios por bloco de 30 segundos a um minuto de execução. Tá bom? A gente vai fazer três séries. Então, são três exercícios. A gente vai fazer circuitado. Ela pediu aqui. Vamos ver se melhora agora. Aí, tá me vendo, gente? Legal. Tá me vendo? Agora melhorou. Melhorou? Tá? Te dá um feedback. Gente, desculpa. Coisas da internet. Tava aqui correndo. Ao vivo é assim, né, Grelê? É, é desse jeito, gente. É no improviso, é na resiliência e a gente vai, né, Rosa? Nós vamos. Ah, tá melhor. Graças a Deus. Então, você chegou a fazer algum exercício assim, tá bom? Não, eu terminei o aquecimento. Eu ia começar, mas você me solicitou aí. Ah, beleza. Então, vamos lá, gente. Ó, então vamos começar, tá? A gente vai pegar o bastão. A gente vai dar duas opções, tá? A primeira opção é pra quem sente que o joelho tá bacana, não precisa de um apoio, de um equilíbrio. Então, vai segurar o bastão nas mãos, vai deixar as pernas afastadas aí na largura do seu quadril, tá? Vai lembrar que o agachamento, a gente tem que projetar o quadril pra trás, como se fosse, nós fôssemos tentar numa cadeira, tudo bem? Então, a gente vai fazer o agachamento, tá? Vai flexionar os seus joelhos, projetar o quadril pra trás. Chegou lá embaixo o quadril, eleva os braços além da altura da cabeça. Essa é a primeira opção. E aí, sobe devagar, descendo as mãos. Ok? A segunda opção vai ser, vai colocar o bastão apoiado no solo, ok? E aí, você vai estar realizando o agachamento, só que com o apoio do bastão, tá bom? Então, vocês vão escolher qual vocês vão estar realizando, tudo bem? A gente vai fazer esse movimento por 30 segundos, tá bom? Prepara, 3, 2, 1, valendo! Isso, vamos lá! Lembra de projetar o quadril pra trás, contrai bem o seu abdômen. Isso. Mais um pouquinho. Força, vamos lá! 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Dá uma soltadinha nas pernas. A gente vai pro segundo movimento, tudo bem? A mesma coisa, pra quem tá com um pouquinho de dificuldade aí no equilíbrio, tá? Vai colocar o bastão no chão e a gente vai ficar só na pontinha dos pés, né? A gente vai elevar os calcanhares fazendo panturrilha, tá? Cuidado aí pra não projetar o quadril pra frente. Lembra que o movimento é pra cima, né? Isso, isso que a Rosa tá fazendo não é pra fazer, tá? Então, contrai bem o seu abdômen e o movimento pra cima. Isso, muito bem! E, ou a segunda opção, bastão nas costas e o mesmo movimento. Ok? Vamos lá? Prepara, 3, 2, 1, valendo! Forçado! Vamos lá! Isso, bora, Rosi! Hoje todo mundo vai sair com o corpo treinado, né, Rosi? É isso aí! Bora, gente! Bora, galera! Bora! Prepara, 5, 4, 3, 2, 1, aê! Dá uma soltadinha nas pernas. E agora, gente, a gente vai pra prancha, tá? Então, a gente vai colocar o bastão no chão, ok? Colocou o bastão no chão, a gente vai também dar duas opções, tá? Lembrando que essa é a primeira série. A gente vai fazer essa série por mais duas vezes, tá? Ou você vai ficar com os joelhos fora do chão, ou você vai apoiar os joelhos no chão, ok? Isso! A Rosi vai fazer com os joelhos suspensos pra dar exemplo, né, Rô? E aí você vai deslocar uma das mãos pro outro lado. E passa... Isso! Vai passando de um lado pro outro, ok? A Rosi só tá demonstrando, não tá apontando o tempo, não. Só pra judiar dela um pouquinho. Prepara. Ok? Lembra uma coisa muito importante, pessoal. Precisa contrair bastante o abdômen pra não forçar a coluna lombar. Precisou descansar? Descansa. O bumbum também não pode fazer igual esse bumbum da Rosi lá pra cima, tá bom? Então, lembra que tem que tá tudo alinhadinho. A coluna, o quadril, tudo bem? Se precisar descansar, descansa. Não tem problema. Prepara. Três. Dois. Um. Valendo! Isso! Aciona bastante o abdômen. E o pessoal tá entrando. Já entra com o bastão, galera. Vamos lá! Isso! Força! Bora, bora! Não para, não. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aí, levanta rapidinho. Já deixa os pés afastados na largura do quadril. Agachamento mais 30 segundos. Prepara. Foi! Bora lá! Valendo! Lembra aí das variações. Força! Força! Bora, bora! Mais um pouquinho. Continua! A Rose parou só pra ajustar a câmera. Mas vocês continuam aí. Vamos lá! Força! Mais um pouquinho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê! Vamos lá pra panturrilha. Tudo bem aí, Rui? Prepara. Valendo! Força! Contraia o abdômen. Isso! Lembra que o movimento é pra cima. Mais um pouquinho. Força, galera! Vamos, vamos! Não para, não! Com sorriso no rosto, igual a Rose. E com sorriso é mais fácil. Cinco. É isso aí, gente! Quatro. Três. Dois. Um. Vamos pra prancha. Bora! Dá pra ver aqui? Tá. Dá sim, Rô. Bora lá! Montando o chão. Lembra do alinhamento. Aciona o abdômen. Valendo! Bora! Mais 30 segundos. Força! Isso! Vamos lá! Não para, não! Mais um pouquinho. Isso! Bora, bora! Força! Atchando bem o abdômen. Tá acabando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê! De novo pro agachamento. Vamos lá! Sem descanso. Daqui a pouco a gente libera pra beber água. Três. Dois. Um. Valendo! Bora! Bora! Isso! Eleva bem os braços. sempre lembrando aí, ó, dos joelhos não passarem da pontinha dos seus pés. Projeta bem o quadril pra trás. Aciona bem esse abdômen, galera. Vamos! Não para, não! Força! Tá acabando. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Um. Panturrilha de novo. Faz o ajuste. Bora! Lembra lá dos pés afastados na largura do seu quadril. E vai vendo as variações que a gente já passou. Quem tá entrando agora, a gente vai recapitulando as variações aí. De com ou sem bastão no chão. Tá acabando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Última prancha. Coloca o bastão no chão. Isso! Vai pra prancha. Isso! Prepara! Valendo! Bora! Isso! Vamos lá, galera! Acionar bem o abdômen. Se precisar, coloca os joelhos no chão. Mas quem conseguir, gente, faz com os joelhos suspensos, tá? Mas sempre lembrando aí de respeitar o seu corpo, os seus limites. Pra que vocês saiam bem da nossa aula. Contagem regressiva. Cinco. Quatro. Três. Três e meio. Tô brincando. Dois. Um. Aê! Descansa. Bebam uma água. Tá bom? Se hidratem. Hoje o dia já tá mais quente, né? A gente precisa estar se hidratando. Porque agora a gente vai pra segunda série. Tudo bem? Então, essa foi a nossa primeira com três exercícios de 30 segundos, tá? E agora a gente vai pra próxima, ok? Então, beba uma aguinha antes, tá? E... Bora lá. Tudo bem aí, Rose? Tudo, Grêmio. Gerou bastante essa conexão agora. Ai, graças a Deus, gente. Vamos lá. Então, vamos começar, hein? Então, a gente vai colocar o bastão no chão, tá? Quando a gente põe esse bastão no chão, cuidado, porque às vezes o piso da nossa casa é liso. E quem depende realmente dessa base aí pra ter uma estabilidade, procura colocar ou entre o rejunte do piso, ou num lugar que não escorregue, tá bom? Então, fiquem atentos aí, porque agora todo mundo vai executar com o bastão no chão, tá? Então, apoiou o bastão no chão, vai escolher ou a perna direita ou a perna esquerda, pra tá começando o movimento. Vai fixar o pé contrário no solo, tá? E a gente vai tá afastando essa perna lateralmente. A gente vai fazer o exercício de abdução, tá? Só que agora a gente vai fazer 30 segundos uma perna e depois 30 segundos outra, tudo bem? Se precisar, descansa, não tem problema, tudo bem? Mas lembra o seguinte, coluna alinhada, abdômen contraído, né? Projeta essa cabeça lá pro alto, cuidado pra você não ficar com a coluna arredondando a coluna, tudo bem? Prepara, 3, 2, 1, valendo, bora lá! Isso! Você pode fazer igual a Rose, colocar uma mão do lado do quadril, a outra no bastão, e quem precisar também pode estar apoiando as duas mãos. Sempre lembrando de deixar a respiração fluindo, né? Não prenda a respiração, inspira pelo nariz, pode soltar pela boca. 5, 4, 3, 2, 1, aí, troca de perna. Se precisar, dá uma soltadinha aí nas pernas. Se não, faz igual a Rose, vai direto, tá bom? Prepara, valendo, bora! Isso! Vai percebendo a diferença entre uma perna e outra, às vezes o nosso corpo tem diferenças. Bora lá! Mas lembra do alinhamento aí da coluna. Isso! Vamos lá, Rosão! Tá acabando! 5, 4, 3, 2, 1, aí, dá uma soltadinha nas pernas. Muito bem! Próximo exercício, gente, eu vou pedir pra Rose ficar de costas, só pra demonstrar como vocês vão pegar no bastão, tá? Então, uma mão vai pegar em cima e a outra mão vai pegar embaixo. Não há necessidade de aproximar as mãos, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a força contrária. Então, a mão que está embaixo vai puxar pra baixo. E a mão que está em cima vai puxar em cima. Você vai sentir bastante a parte dos seus tríceps aí sendo trabalhado. Então, você tem que fazer uma força, né? Como se você quisesse puxar, mas o braço de baixo vai fazer a força contrária. Não vai deixar de subir, ok? A gente vai fazer esse exercício em isometria. Então, ele não vai ter movimento. É só você estar fazendo essa contração aí na musculatura. Pode prender a boca igual a Rose aí, que ela está fazendo força mesmo. Ok? Vamos lá, então, Rô. Prepara. Vamos lá. Valendo. Força. Lembra aí da postura. Isso. Olha só, Rose. Parece que a gente não está... Queen, olha assim, parece que não está fazendo força. Mas tá, gente. Coloca. Coloca essa força. Tenta puxar pra baixo e pra cima ao mesmo tempo. Bora. Tá sentindo aí, Rose? Então, é isso aí. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Agora, nós vamos trocar a posição dos nossos braços. O braço que estava embaixo vai pra cima e o braço que estava em cima vai para baixo. Tá? A força continua a mesma. Ok? Prepara. Valendo. Força. Isso. A Rose está ficando de ladinho aí pra vocês visualizarem, tá? Isso. Bora, bora. Faz força. A Rose está sorrindo, mas ela está fazendo força, gente. Vamos lá. Vamos lá. Esse exercício é pra o músculo do tchau que vocês vivem falando com a gente lá na GMF, né, Rose? Pra não ficar balançando o músculo do tchau. Então, vamos lá. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê! Respira um pouquinho. Tá? Próximo exercício. A gente vai colocar o bastão, né? Atrás aí do nosso pescoço. Igual a Rose tá. Ok? E nós vamos fazer o movimento de avanço, tá? A gente vai também dar duas opções pra vocês. Então, a gente vai avançar com uma perna à frente. Os pés ficam alinhados pra frente. E aí, vou fazer essa flexão aí dos joelhos, tá? Quando eu fizer essa flexão, igual a Rose fez, eu vou rotacionar o meu tronco pro lado da perna que está à frente. Ok? E aí, eu vou voltar. E depois eu troco, tá? Então, esse é um movimento que você pode estar realizando. Ai, Prô, mas o meu joelho tá doendo. Tô com desconforto hoje. Você só vai dar um passo à frente. E vai fazer essa rotação com os joelhos quase que estendidos, semiflexionados. Aí, vai ser pouquinha flexão, tá? Quem não conseguir, deixa estendido mesmo, tá bom? Então, vocês vão escolher uma das variações pra estar realizando esse movimento. Esses são só 30 segundos. Vai passar mais rapidinho. Tudo bem? Prepara. Valendo! Forçar. Vamos lá. Ó, perceba que o joelho da Rô não passa da pontinha do pé, né? É o mesmo princípio aí do agachamento, tá? Passa essa rotação bem consciente, tá? Não precisa ser rápido, ok? Bora? Mais um pouquinho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Um. Aí, respira. Bastão no chão. Prepara. Três. Dois. Um. Valendo! Abdução, gente! Força! Isso. Lembra do alinhamento da coluna. Respiração fluindo. Não prenda a respiração. Perceba a amplitude do movimento que você consegue estar realizando. Isso. Bora! Vamos lá! Para não! Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aí, dá uma soltadinha nas pernas. Isso. Se quiser, pode até bater no bumbum aí na parte lateral, quem tá sentindo dor aí no bumbum. Prepara. Valendo! Bora! Força! Isso. Mais um pouquinho. Força! Vamos lá! Contagem regressiva. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Muito bem! Dá uma soltadinha. Bastão nas costas. Bora pro tríceps. Beleza? Então, lembra das forças contrárias. Coluna alinhada. Contrai bem esse abdômen. E bora nessa. Vamos lá! Força! Isso. Vamos lá! Força, força, força. Tá me vendo bem, Rô? Agora sim, Grê! Que bom! Que bom! Mais um pouquinho. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Um. Trocou o posicionamento dos braços. Isso! Ajusta bem aí a coluna. Se precisar, faça ajustes. E valendo! É que a nossa aula hoje foi no suspense, né, Rose? Foi! Vamos lá! Força, força, gente! Mais um pouquinho. Puxa. Vamos lá! Contagem regressiva. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aí, relaxou. Já vamos colocar o bastão aí nas costas. Se precisar, gente, entre um exercício e o outro, façam solturas, ok? Aí dá uma soltadinha nos braços, nas pernas. Tudo bem? Bora pro último. Prepara. Três. Dois. Um. Valendo! Bora! Lembrando da variação. Quem não consegue com o joelho flexionado, faz com o joelho estendido, tá? Passa bem consciente essa rotação aí do tronco, tá? Vai percebendo o movimento. Isso! Mais um pouquinho, tá acabando. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Aê! Muito bem! Bebam água, porque agora tem a segunda parte, né, Rô? Isso aí! Não acabou não, gente! Agora, eu vou estar indo pro tapetinho meu, tá? Se acaso vocês não tiver tapete, coloca alguma coisa que esteja confortável pra vocês deitarem e leve o bastão. Beleza? Vou lá pro fundo, Rose. Tá bom? Pessoal, toma uma água. A Grace vai se preparar, vai pegar o bastão dela, tá? E a gente vai pro terceiro e quarto bloco agora, certo? Eu falo e a Grace demonstra, ok? Esse primeiro exercício, são dois exercícios, tá? Vai manter o bastão no quadril, vai fazer primeiro uma elevação pélvica. Então, vai subir o quadril, isso. Aí, vai descer o quadril, isso. Depois disso, a gente vai fazer um abdominal curtinho, levando o bastão lá no joelho, certo? Isso. Retorna e repete o movimento. Elevação pélvica, desce, realiza o apoio e faz o abdominal curtinho, contraindo bem o abdômen, certo? Beleza? Esse a gente vai fazer um minuto, tá bom? Prepara. Três, dois, um, foi. Elevação pélvica, desceu. Abdominal curtinho. Isso, são dois em um aí. Realiza a elevação pélvica, contrai bem o abdômen. Quando faz a elevação, contrai bem o glúteo também. Isso. Isso aí, Grê? Ótimo. Dois em um aí, elevação pélvica. Trabalhar um pouquinho do glúteo e o abdominal mais superior. Isso. Faz a elevação, contraindo o glúteo. Realiza uma flexão de tronco, contraindo o abdômen. Se você não conseguir levar o bastão até o joelho, leva até a coxa. Ok? Isso. Força pra subir. Acabando. Cinco, quatro, três, dois, um. Deu, Grê? Beleza. Próximo exercício. Então, ó. Primeiro exercício do bloco, tá? Elevação pélvica com abdominal. Vai permanecer nessa posição, só que vai tirar o apoio dos pés. Mantendo o quadril flexionado, 90 graus. E o joelho, 90 graus. Certo? Com o bastão nas mãos, você também vai realizar uma flexão de tronco. Vai subir. Vai deixar o bastão lá na sua perna. Mantenha o equilíbrio e retorna. Retorna sem bastão. Realiza o mesmo movimento. Subindo. Pega o bastão e desce. E tenta manter esse posicionamento de quadril e joelho durante toda a execução do movimento. Certo? Então, uma hora sobe e deixa, desce. A outra hora sobe e pega e desce. Beleza? Três, dois, um, foi. Sol. Tenta soltar o ar na hora que você estiver subindo. Realizando um movimento de flexão. Certo? Solta o ar. Retorna. Solta o ar. Retorna. E vai variando essa pegada. Uma hora deixa. Outra hora retorna com o bastão. Mais um pouquinho. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Deu. Beleza? Apoia os pés. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tudo bem, Grê? Sim, Rosi. Tá. Terceiro exercício. Estende bem as suas pernas e os seus braços lá atrás da cabeça. Beleza. A gente vai fazer um movimento que vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, traz o braço. Vem enrolando a coluna. Vai soltando o ar. Vai subindo. Faz uma flexão. Concentra a força aí no seu abdômen para subir. Quando é, Grê? Pode vir um pouquinho mais, Grê. Quando você chegar... Isso. Aí. Vai fazer um alongamento de posterior. Levando o bastão lá em direção aos pés. Beleza. Inspira de novo. Solta o ar. Agora vai descendo. Realizando um movimento contrário. Contrai o abdômen. Desce. Leva o braço lá atrás. Tá bom aí, Grê? Dá pra ver. Ótimo. Tranquilo, gente? Então, sobe. Enrolando a coluna. Força no abdômen. Alonga lá na frente. Inspira de novo. Solta o ar e vai descendo. Isso. Vai fazendo um C com a coluna para descer. Até dar o apoio completo. Prepara. Três, dois, um. Foi. Só 30 segundos. Concentra no movimento. Coloca força no abdômen. Pra subir, realiza um alongamento no final do movimento. Vai descendo com consciência. Movimento bem tranquilo. Controlando. Força, força, força. Isso. Coloca a respiração aí pra te auxiliar. Boa, Grê. Vai descendo. Ótimo. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Deu. Ótimo. Perfeito. Termina o movimento. Ótimo. Agora a gente repete, né? Sequência. Esse bloco. Esse terceiro bloco. Beleza? Então, elevação pélvica com abdominal curtinho. Prepara. Isso. Faz a elevação do quadril, contraindo o glúteo. Desce. Dá o apoio. Realiza a flexão de tronco. Abdominal curtinho, levando o bastão no joelho. Beleza? Soltei. Um minuto. Contrai bem o bumbum. Segunda série do terceiro bloco. Capricha no movimento. Faz elevação pélvica. E o abdominal levando o bastão no joelho. Ótimo. 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 5, 4, 3, 2, 1. Deu? Segundo exercício do terceiro bloco. Flexão de quadril com flexão de joelho. Lembra? Mantém 90 graus dessas duas articulações. Vai fazer o abdominal, vai subir o tronco, pega o bastão, desce com o bastão. Solta o ar subindo, deixa o bastão mantendo o equilíbrio. Então, eu não posso deixar a minha perna de qualquer forma. Por quê? Ela tem que manter esse equilíbrio do bastão quando você deixa. Certo? Solta o ar subindo, pegou. Já soltei. Tudo bem, Grê? Sim, vou. Então, tá bom. Força, pegou. Isso. Faz força no abdômen pra você não colocar essa sobrecarga na região cervical. Certo? Então, concentra a força na região abdominal. Solta o ar. Usa a respiração pra te auxiliar. 5, 4, 3, 2, 1. Deu? Terceiro. Estende braço e perna. Beleza? Beleza. A gente vai fazer aquele terceiro exercício do pilates, certo? Inspira, solta o ar. Vai subindo, como a Grê tá fazendo. Força no abdômen. Realiza o alongamento. No final do movimento, desce, desenrolando de novo. Isso. Leva atrás. Boa, Grê. Soltei, pessoal. 30 segundos. Capricha no movimento. Consenta, controla. Coloca a respiração. Solta o ar subindo. Depois, solta o ar descendo. São duas respirações aí. Solta o ar. Controla. Isso. Mais dois movimentos, Grê. Dois movimentos completos. Dois. Último agora. Isso. Isso. Beleza. Vamos pra terceira série desse terceiro bloco. Vai lá. Elevação pélvica com abdominal. Já solta o ar, Grê. Bora. Vamos lá. Elevação pélvica com abdominal curtinho. Não. Abdominal curtinho. Isso. A terceira série. Aê. Capricha. 5, 4, 3, 2, 1. Flexão de quadril e joelho. Terceira série do segundo exercício do terceiro bloco. Isso. Deixa o bastão. Aê. Lembraram? Beleza? 3, 2, 1. Foi. Pega o bastão. Desce com o bastão. Sobe. Realiza a flexão de tronco. Deixa o bastão. Desce sem o bastão. Um movimento com o bastão. Outro movimento sem o bastão. 5, 4, 3, 2, 1. Deu? Último exercício desse bloco. O abdominal do pilates com alongamento. Estende braço e perna. Inspira, solta o ar. Vem subindo, contraindo o abdômen. Isso. Alonga lá na frente. Beleza. Vai descendo, contraindo o abdômen também, soltando o ar. Foi. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, hein? Não é só para ficar assistindo, não. É para treinar também. Mais dois movimentos, grego. Não é só para ficar assistindo, não é só para ficar assistindo, não é só para ficar assistindo. Aê. Beleza. Tranquilo, Grê? Sim. Vamos beber uma água? Pode beber uma água. Bebe uma água, pessoal. Aproveita. A gente vai para o último bloco para a gente fechar, tá bom? Tudo bem, Grê? Sim, irmão. Agora? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Um joelho flexionado, apoiado, a sola do pé apoiada no chão. A outra perna estendida. Beleza. Mantenha o bastão perto do seu peitoral. Isso. A gente vai fazer dois movimentos. A coluna fica toda apoiada. Você vai empurrar o bastão para cima, empurrando o bastão para cima. À medida que você empurra o bastão para cima, você realiza a flexão do quadril com essa perna que está estendida. Beleza? E desce os dois movimentos juntos. Tenta não apoiar essa perna, tá? Mantenha a contração dela lá embaixo. Isso. Foi. Três, dois, um. Foi. Isso. Então, traz a perna mantendo o joelho estendido. Se você não conseguir trazer dessa forma que a Grace consegue, você vai respeitando a sua amplitude de movimento. Certo? Empurra o bastão. Flexiona o quadril unilateral. Boa. Coluna toda apoiada. Não precisa fazer o abdominal nesse, tá? Dá um descanso para o abdômen aí. Isso. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mesma coisa, mesmo movimento de braço, só que agora inverte o posicionamento das pernas. Beleza, Grace? Beleza, Rô? Bora. Três, dois, um. Foi. Empurra para cima. Faz a flexão do quadril. Isso. Mantém esse joelho bem estendido. No final do movimento, não dá o apoio da perna. Tenta manter a contração. Três, 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 dois, um. Beleza. Próximo. Abdominal remador. Estende as duas pernas. Abdominal. Isso. Você vai subir o tronco, trazendo as duas pernas ao mesmo tempo. Isso. Certo, Grê? Certo, Rô? E aí, desce de novo. Beleza. Solta o ar subindo, como se você fosse abraçar o seu joelho com o bastão. Isso. Beleza. Foi. Foi. Solta o ar subindo, contrai o abdômen. Foi. Concentra. A Grê tá conseguindo controlar bem o movimento. Solta. Solta. 5, 4, 3, 2, 1. Último exercício desse último bloco é o lombar com a rimada. Então, barriga pra baixo. Perna estendida e os braços estendidos acima da linha da cabeça. Rô, eu vou descer um pouquinho mais pra ver o braço, tá? Beleza. Beleza. Aí. São dois movimentos. Faz a hiperextensão da coluna. Isso. Travou. Puxa o bastão pra você. Isso. Estende de novo. Estende de novo e dá o apoio completo. Relaxa. Isso. Subiu. Mesmo movimento. Mantenha a hiperextensão. Puxa. Estende. Dá o apoio. Beleza. Soltei. Soltei. Lanços. E aí. Tchau. 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 Cinco, quatro, três, dois, um. Deu. Ô, Grê. Oi. Agora são dez e cinquenta e um. Daqui a pouco vai cair a live por dar o horário. Bora fazer o alongamento, então? Isso. Pessoal, a gente teve um probleminha no início. Isso, esse último bloco a gente faz, então, uma série só, tá? Mas esse vídeo, essa aula fica no YouTube do Sesc, tá? Então, vocês podem refazê-la, ela vai estar disponível. E essa última série a gente vai cortar ela aqui agora, tá? Quando vocês repetirem esse treino, você pode fazer três séries, porque senão a nossa live vai cair. A gente teve um probleminha no início, atrasou um pouquinho por conta da conexão. Então, a Grê vai fazer um alongamento. Grê, são dez e cinquenta e dois, tá? Beleza, Rô. A gente vai fazer um alongamento rapidinho com o bastão, tá, galera? Então, vai segurar o bastão aí na largura dos ombros. Cresce. Senta sob os ícitos, tá? Procura deixar aí a coluna alinhada. Se não conseguir deixar as pernas igual a minha perna, pode deixar as pernas estendidas. Vai inclinar pra um dos lados. Segura. Cuidado pro um dos ícitos não sair do chão. Aê! Realinha a coluna. A mesma coisa pro outro lado. Respira. Volta devagar. Mantenha os braços elevados. Vai estender as pernas. Pontinho dos pés voltados aí em direção ao seu rosto. Soltando o ar devagar, vai levar o mais longe que conseguir. Quem conseguir pode colocar lá nos pés, tá? E puxar. Quem não conseguir, põe na frente dos seus pés. Não tem problema. Relaxa bem o pescoço. Inspire, soltando o ar desenrola a coluna. Último que sobe é a cabeça. Isso. Coloca as mãos lá na frente sem o bastão. Isso. Vai balançar de um lado pro outro. Tchau, gente. Muito obrigada. A gente tá morrendo de saudade do seu ex. Obrigada pela participação de vocês. Eu vou habilitar aqui o comentário. Tudo bem aí com vocês? Obrigada. 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 Estão aí, gente? Estão aí ainda? Não abandonaram a gente não, né? Tem 30 segundos, Grê. 30 segundos, gente. 30 segundos pra gente... Pessoal, dá um abraço pra gente. A live vai cair porque vai dar uma hora. Marcinha, fez aula, Mar? Gente, beijos pra vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Certo, Rosane?